Jaque Cury, você foi afastada do posto de musa da escola de samba da Sabrina Sato. Veja o que aconteceu. A Vila Isabel afastou Jaque Cury do posto de musa. Tudo porque Jaque só apareceu ao ensaio de rua, o que serviu para apresentá-la à comunidade. Logo depois, nunca mais foi vista por lá, nem no ensaio de rua, nem no ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, e muito menos na quadra da escola. Por isso, o presidente da agremiação afastou Jaque Cury para seu lugar, Luiz Eltenhofen vem sambando na avenida. Obrigado.